Olá, meu nome é Albert Cabalhé e esse é o canal do Velho General. Pine Gap é uma minissérie australiana em seis capítulos lançada pela Netflix em 2018. Ela mostra uma trama envolvendo os funcionários que trabalham nessa instalação, Pine Gap. Suscitamente, Pine Gap é uma base de coleta de inteligência de sinais com alta capacidade de monitoramento e processamento, controlada simultaneamente ou em parceria entre os Estados Unidos e a Austrália. Ela faz parte também da rede de inteligência Five Eyes, cinco olhos. Antes de começar, eu já peço que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo, porque isso ajuda a gente a crescer. Mas vamos à resenha logo depois da vinheta. A série mostra que a base de Pine Gap é administrada por um americano e uma australiana, mas existe o maior protagonismo do americano. Os dois, obviamente, se reportam a seus respectivos chefes em Washington e em Canberra. A série começa, depois de cenas iniciais, colocando em contexto, a série começa mostrando uma equipe que detecta o lançamento de um míssil disparado em Mianmar, não muito longe do lugar onde o presidente americano estaria participando de uma conferência. Eles não conseguem identificar o tipo ou procedência do míssil, eles não conseguem identificar a assinatura dele, e o míssil acaba destruindo um avião civil, um avião comercial pequeno, com quatro americanos a bordo. Eles procuram descobrir quem lançou ou porquê, e os australianos parecem saber, mas, dá a impressão que eles sabem, mas eles escondem a informação. De alguma forma, parece que a resposta disso poderia prejudicar, de alguma maneira, a aliança entre os dois. Isso fica meio... Num determinado ponto, um técnico da equipe descobre um malware instalado nos servidores da base. E isso só poderia ter sido feito, esse malware só poderia ter sido instalado por alguém de dentro. E aí começa uma investigação sigilosa, mas para complicar, diversos funcionários teriam razões para isso e poderiam ser os culpados. Ao mesmo tempo, também como parte da trama, uma empresa chinesa está prestes a fechar um acordo bilionário de mineração, que envolve uma área sagrada para os aborígenes australianos, e poderia beneficiar a cidade de Alice Springs, que é onde a base de Pine Gap está localizada. A série mostra também diversas tramas em paralelo, envolvendo os principais integrantes da equipe, inclusive o executivo chinês que acaba dando uma volta no chefe americano da base. E aqui um spoiler, quem não quiser spoilers, avança o próximo minuto do vídeo. Eu não vou dar muitos detalhes, vocês assistam a série, mas a volta que o chinês dá no americano envolve a esposa do americano. Pine Gap é aquele tipo de história que pode ser um pouco complicada de acompanhar se a pessoa não estiver familiarizada com esse tipo de trama. Então é bom se concentrar para não perder nenhum detalhe que poderia prejudicar o contexto. Mas é uma história interessante, é bastante atual, e vale a pena assistir a série. Como são só seis episódios de uma hora, mais ou menos uma hora cada um, dá para maratonar fácil em um dia, um final de semana. Uma curiosidade, a série mostra bastante um command center, uma sala com aqueles telões nas paredes, cheios de dados, mapas, imagens de satélite. Em algumas dessas cenas, é mostrado o mar do sul da China e com a linha dos nove traços chinesa. A linha dos nove traços é a linha que demarca a reivindicação chinesa na área, que conflita com os interesses de diversos países da região. Por conta dessas imagens, a série inteira foi banida no Vietnã, e os capítulos com essas cenas foram tirados do ar nas Filipinas. Agora, saindo um pouquinho da minissérie, o que é Pine Gap, efetivamente? Pine Gap é uma instalação real, e ela surgiu a partir de um acordo assinado entre a Austrália e os Estados Unidos em 1966. A base entrou em operação em 1970, foi instalada no deserto, a aproximadamente 18 quilômetros da cidade de Alice Springs, que eu mencionei agora há pouco. Isso fica no território do norte, no chamado território do norte, bem no centro da Austrália. Essa localização é estrategicamente importante, porque dali é possível controlar a passagem dos satélites americanos em uma área que inclui a China, parte da Rússia, Oriente Médio, todo o mar do sul da China, parte do Pacífico. Enfim, é uma área estrategicamente muito importante, e atualmente, principalmente, é o grande foco de atenção do planeta. Além disso, a Austrália Central é uma região remota, e isso dificulta que navios espiões, navegando em águas internacionais, consigam interceptar os sinais. A base é operada pela CIA, a Agência Central de Inteligência Americana, a NSA, que é a National Security Agency, a Agência de Inteligência de Sinais Americana, e outras agências americanas, e também por agências de inteligência australianas, como a Organização Australiana de Inteligência e Segurança. Oficialmente, era uma base de rastreamento de satélites, mas, de acordo com Edward Snowden, e as revelações de documentos que ele soltou, que ele revelou, o Edward Snowden era ex-funcionário da NSA, através dessa base, os Estados Unidos interceptam milhões de comunicações de meio-mundo, eles fornecem informações confidenciais para a operação de drones com objetivos militares, além de várias outras atividades de inteligência e espionagem. O Pine Gap não é só mais uma base de inteligência americana, ela é a base de inteligência de sinais mais importante dos Estados Unidos. Em 2014, um analista de inteligência australiano, chamado Desmond Ball, ele definiu o Pine Gap como uma máquina de guerra. As instalações da base original, do início dos anos 1970, que mal tinha duas antenas, evoluíram para um complexo com 38 antenas protegidas por radomes, para quem não sabe, um radome é aquela bola, aquele círculo que fica em cima de um... que cobre uma antena de radar, por exemplo, ou de comunicação. Bom, evoluiu para um complexo com 38 antenas com radomes e uma grande estrutura de computação para processamento e análise de dados. Especula-se que mais de mil pessoas trabalhem lá, entre pessoal fixo e rotativo, conforme projetos em andamento. O Pine Gap trabalharia com quatro categorias de sinais. Primeiro, telemetria no desenvolvimento de armas avançadas, por exemplo, mísseis balísticos. Segundo, sinais de radares antimísseis e antiaéreos. Terceiro, transmissões de satélites de comunicação. E quarto, emissões de micro-ondas, por exemplo, chamadas telefônicas de longa distância. A área operacional da base teria três sessões. A sessão de manutenção de estações de satélite, a estação de processamento de sinais e a sessão de análise de sinais. Segundo se diz, existe uma área de criptografia americana, onde os australianos não podem entrar, e uma outra área de criptografia australiana, onde os americanos não podem entrar. Todas as manhãs, um comitê se reúne para determinar o que os satélites vão monitorar nas próximas 24 horas. Isso é, resumidamente, Pine Gap. Como eu falei, a série está na Netflix, é uma produção da Netflix. Como sempre, eu peço que vocês deixem a sua opinião aqui nos comentários, e enviem sugestões de filmes para resenha por e-mail, ou através da página de contato do blog Velho General. Eu espero que vocês gostem dessa série, e até a próxima! Até hoje! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL